A CIDADE NO BRASIL 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 E, além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tão pouco os de lá, passar para cá. E disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, eu te li aí, Lucas 16, 19 a 31. Veja só que nós estamos aqui, nesses ensinamentos de Jesus que acabamos de ler, nós estamos vendo aqui a história de um rico e de um mendigo, não é verdade? Onde o rico vivia com todas as suas benesses, todos os seus benefícios, e o mendigo, à porta dele, esperava se alimentar de alguma migalha que lhe sobrasse, tá certo? E, no fim, o rico acabou indo para o inferno, tá certo? E o mendigo para o céu, não é verdade? Então, nessa história, o que acontece? A primeira coisa que nos chama a atenção é a presença da avareza. A avareza é um apego ao dinheiro, um apego às riquezas, um apego aos bens materiais. Em decorrência da avareza, o avarento passa a ignorar as necessidades do próximo, porque o avarento só pensa em acumular cada dia mais dinheiro, dinheiro, dinheiro. O avarento vai vivendo em extrema riqueza, com dinheiro e bens em excesso, excesso este que ele nunca conseguirá utilizar durante a sua vida aqui neste mundo. Esse excesso de dinheiro contrasta com a pobreza que jaz em frente à porta do avarento. Os mendigos tentam viver das migalhas que sobram. E Jesus, esta é a segunda coisa importante desta parábola de Jesus. E Jesus fala, então, da existência do inferno. Não é nem parábola, não é verdade, pessoal? É uma história que Jesus está nos contando, não é verdade? Jesus fala, então, da existência do inferno. Quem sofreu aqui na terra será consolado no céu. E o que se deleitou com as riquezas aqui da terra, e não amou nem ajudou o seu próximo, este enfrentará as chamas do inferno. Perceba que na Bíblia, Jesus fala do inferno. Você certamente já ouviu falar do inferno, mas eu não sei se você sabe na Bíblia quem fala do inferno. É Jesus que fala do inferno. Você acha que Jesus mentiria para nós? Você acha que Jesus, sendo quem ele é, teria condições de mentir para nós? Jesus não é homem, Jesus é o filho de Deus, Jesus é o filho unigênito de Deus. Jesus jamais mentiria para nós. Você começa a perceber agora a importância de se estudar Jesus e a começar a obedecer seus ensinamentos, seus mandamentos, a fim de evitar as terríveis consequências de não se obedecer nem a Deus e nem a Jesus. Vamos prosseguindo aqui. Agora nós vamos ler para você aqui um trecho que nós encontramos no Novo Testamento ainda, porém no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 a 12, onde Jesus nos ensina com as seguintes palavras. Peste atenção, Jesus nos ensinando. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vós será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis também meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Assim como eu vos amei. Repetir, meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Lemos aqui João 15, 1 a 12. Veja só, no nosso tema de hoje, nós estamos falando sobre a ligação com Jesus. E nós estamos falando para você aqui, a necessidade de você se manter ligado a Jesus. Porque se você não se mantiver ligado a Jesus, como no texto que nós acabamos de dizer aqui, você será lançado fora. Eu vou repetir aqui algumas palavras para você, verdadeiro, desse texto que eu li hoje. Olha o que Jesus começa dizendo. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Jesus é a verdadeira árvore da vida, está certo? Só Ele é a verdadeira árvore da vida, é só Jesus. Jesus diz ainda, toda a vara em mim, que não dá fruto, atira. Vara é ramo, pessoal. Jesus está dizendo, todo o ramo que não dá fruto em mim, Deus atira. E limpa toda aquela que dá fruto. A que dá fruto, Deus limpa mais ainda, para que dê mais fruto. Aí Jesus segue falando. Ele está falando com os discípulos, mas no caso, para todos nós também. Não quero estar dizendo, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Porque os discípulos ficavam o tempo todo, vendo tudo o que Jesus falava. Então, eles já estavam limpos pela palavra que ouviam de Jesus. Jesus segue dizendo, está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, ou em outras palavras, como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, aqui vem Jesus da ligação com Ele. Nós somos os ramos, Jesus é a árvore da vida. Se nós não estivermos ligados a Jesus, não poderemos dar fruto. E não é só isso. Veja só, o que Jesus segue dizendo. Eu sou a videira, vós as varas, ou os ramos, né? Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Agora, olha o que acontece se nós não estivermos ligados em Jesus. Nós somos os ramos, Jesus, a árvore da vida verdadeira. Olha o que Jesus diz. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ardem. O que acontece quando os gravetos que nós encontramos na floresta, as pessoas usam, quem precisa para fazer uma fogueira, não é verdade? Então, os ramos que estão desligados da planta mãe, vão para o fogo, não é isso? Jesus está alertando. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo, e ordem, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vós será feito. Então, se nós estivermos ligados em Jesus, não é verdade? E as palavras dele estiverem em nós, não é verdade? Tudo o que quisermos nos será feito, tá certo? Nisto é glorificado meu Pai, Jesus diz, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, Jesus ainda segue dizendo, como o Pai me amou, ou seja, como Deus amou Jesus, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor, tá certo? Olha agora que importante isto, pessoal. Se guardardes os meus mandamentos, veja só, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo, Jesus fala, que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, que é Deus, e permaneço no seu amor. Jesus está ensinando de maneira bem clara, não é verdade? Jesus diz, assim como ele segue os mandamentos de Deus do Pai, e permanece no amor de Deus, nós permaneceremos no amor de Jesus, se seguirmos os mandamentos de Jesus, tá certo? Então, na sequência, tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. E qual é o mandamento de Jesus? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só, pessoal. Então, nós estamos vendo aqui orientações claras de Jesus, que nós seremos salvos por Jesus, se nós estivermos ligados em Jesus. E para nós estarmos ligados em Jesus, nós temos que seguir as orientações de Jesus, obedecer os ensinamentos de Deus e de Jesus. Jesus, eu gostaria de te alertar para o fato de que muitas pessoas pensam que elas mesmas já são muito boas. É comum o ser humano se achar que está correto, mas sem, na verdade, uma análise minuciosa. Todo mundo pensa que o que faz e decide já é correto. As pessoas, na verdade, uma parte enorme das pessoas acredita que não tem nenhum erro, e que já são muito boas, está certo? Entretanto, eu gostaria de te dizer que isto é um engano gigantesco. O que ocorre, na verdade, é que as pessoas acabam inventando e vivendo sob suas próprias leis. Na verdade, elas não estão seguindo nenhuma lei padrão. Nós teríamos uma lei padrão nos ensinamentos de Jesus, nos ensinamentos de Deus. Isso seria uma lei padrão do Criador, não é verdade? Mas as pessoas vivem, elas mesmas inventam as próprias leis delas, está certo? Só que essas leis que elas inventam, normalmente não batem com as leis de Deus, normalmente. E por que as leis que elas inventam não batem com as leis de Deus? Porque são leis baseadas no egoísmo, não é verdade? Nos interesses pessoais que se sobrepujam ao amor ao próximo, onde há desrespeito ao próximo. As pessoas criam leis pessoais que sobrepujam o direito do próximo. Quer um exemplo? O adultério, por exemplo. No adultério, a pessoa se sente livre para atrair, não é verdade? Ou para ir com alguém que já é casado, ou com alguém que é casada, não é verdade? A pessoa criou a lei dela mesma, mas não é isso que diz a lei de Deus. O sétimo mandamento é não adulterarás. A pessoa criou a própria lei dela. O que acontece? Contrasta com a lei de Deus. Por que a lei de Deus é boa? Porque ela preserva o direito de cada um. Se a pessoa se casou, o casal um pertence ao outro. Um é feliz ao lado do outro. Se entra um terceiro, estraga tudo. Os filhos sofrem. A vacalha com o casamento, o adultério. Gente do céu! Você vê que a pessoa sente-se livre para fazer o que quiser. Mas existe uma lei de Deus que não permite isso. Você percebe? A pessoa não percebe que ela não sabe, ou melhor, não quer saber muitas vezes, não é verdade? Que existe uma lei de Deus que comanda as coisas. E por que essa lei comanda? Não é por um desejo qualquer, pessoal. É para que as pessoas sejam felizes. As leis garantem a ordem. Não tem no cruzamento um farol vermelho e um farol verde? Por que o farol está vermelho? É para ficar bonito? Não, é para que um pare e para que o outro possa passar. Depois aquele fica verde e o outro fica vermelho. Então as leis garantem a ordem, garantem a paz. Tá certo? Então é muito importante que você comece a se aperceber de que precisa estudar as leis de Deus. De que precisa estudar as leis de Jesus. Tá certo? Para que você tenha os benefícios que Deus e Jesus nos prometem. Tá certo? Para que você tenha felicidade nesta vida. E também, pior que de tudo, se você não cumprir. Você vê que Jesus fala da existência do inferno. Você acha que Jesus disse uma mentira? Jesus não mentiria, pessoal. Jesus fala a verdade só. Jesus não poderia mentir. Se Jesus mentisse, ele estaria contra o próprio Deus. Jesus não pode mentir. Tá certo? Deixa eu dar aqui alguns recadinhos, pessoal. Antes da gente prosseguir. Um abraço para Jundiaí, todas as cidades próximas, região, onde a audiência da Rádio Mundial é muito grande. Um forte abraço, Jundiaí região. Um abraço também a todos os ouvintes da Rádio Mundial em todas as cidades, São Paulo, no mundo inteiro, através da internet, www.radiomundial.com.br. Um forte abraço. Um recadinho é que você pode assistir. É grátis minhas palestras completas no meu canal do YouTube, tá certo? Onde eu faço reflexões sobre Jesus e a Bíblia. www.youtube.com.br Nilson Brenna, tá certo? Recomendo para você a minha palestra Caminho para os Jovens. Você que é jovem, que gostaria de conselhos para não se perder na vida, tá certo? Procure lá no meu canal do YouTube a minha palestra Caminho para os Jovens. O segundo recadinho é que alguns dos livros que eu escrevi estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br, tá certo? Outro recadinho é que eu dou aulas particulares para estudantes pela internet e pelo Skype, nas matérias de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências do Ensino Fundamental. Me contrate como professor particular enviando um e-mail para nilson.a.brena.gmail.com. Outro recadinho é para você que é dono de um colégio aqui em São Paulo, capital. Eu sou professor de Biologia para o Ensino Médio e professor de Ciências para o Ensino Fundamental II. Se desejar me contratar para dar aulas no seu colégio, por favor, envia um e-mail para mim, nilson.a.brena.gmail.com. Muito obrigado. Outro recadinho é que você pode me contratar para dar uma palestra em sua empresa, associação, sindicato, entidade de classe, hospital, canal de televisão, etc. Sobre algum dos temas que eu tenho no meu canal do YouTube ou outros, como prevenção de acidentes no trabalho, doenças sexualmente transmissíveis, como parar de fumar, etc. Me contrate como palestrante através do e-mail, e-mail nilson.a.brena.gmail.com. Outro recadinho é para você que tem comércio, indústria em Jundiaí e cidades próximas. Eu posso anunciar a sua empresa como patrocinadora aqui no meu programa. Coloque a sua empresa aqui na rádio. Já pensou nisso? Meu e-mail é nilson.a.brena.gmail.com. Por um preço muito pequeno, você estará aqui na rádio. Legal? Então, o último recadinho é que você, ouvinte, pode ser um mantenedor deste programa e de outras atividades que eu realizo. Se desejar fazer uma doação, por favor, veja como doar em meu site, www.nilsonantoniobrena.com.br Voltando aqui ao tema de hoje, a nossa ligação com Jesus. Eu quero te exortar que você estude o Novo Testamento, tá certo? Passe a estudar o Novo Testamento, onde você encontra os ensinamentos de Jesus. Depois, comece a ler, na verdade, até a Bíblia inteira, na verdade. Comece a estudar a Bíblia inteira. Sugiro que você comece pelo Novo Testamento, tá certo? Porque temos uma graça com a vinda de Jesus na Terra, que com a sua crucificação perdoa os nossos pecados. Então, comece pelo Novo Testamento e depois passe a estudar a Bíblia. Se você passar a ter uma religião, é muito importante. Sabe por quê? Não pela religião em si, porque a religião não é um fim em si mesma. Mas é um meio para você se manter ligado aos estudos, a Deus e a Jesus. Jesus não espera que você seja perfeito num instante, tá certo? Mas, por outro lado, você precisa dar o primeiro passo e começar a abandonar os pecados do mundo, porque a gente não sabe até quando essa porta do céu estará aberta. Não espere mais nada, comece agora mesmo. Comece agora mesmo. Comece a estudar o Novo Testamento da Bíblia e a própria Bíblia, tá certo? Comece a estudar os ensinamentos de Jesus para você evitar o inferno. Estude e pratique o que ensina Jesus, para que você possa entrar no reino dos céus. Mesmo que você já tenha cometido muitos pecados, mesmo que você já tenha feito o maior pecado do mundo, se, neste momento, você se arrepender de coração e começar a estudar Jesus, e a praticar os ensinamentos de Jesus, Deus e Jesus já te perdoam neste momento. Se você se arrepender de coração e já começar a estudar e a praticar Jesus neste momento, porque a misericórdia de Deus e de Jesus é infinita, não importa o que você tenha feito, tá certo? Se você já, agora, se arrependeu de coração, Deus e Jesus já te perdoam, e você já entrou no caminho correto da vida neste momento, e comece a estudar e a praticar os ensinamentos de Deus e de Jesus, tá certo? E, aprendendo e praticando os ensinamentos de Deus e de Jesus, você poderá entrar no reino dos céus. Então, vou deixar aqui para você as minhas orientações finais, tá certo? Lembre-se de estudar Jesus, tá certo? Uma religião é uma coisa que pode muito te apoiar, para que você não se perca, tá certo? Estude a Bíblia, estude o Novo Testamento, estude a Bíblia inteira, tá certo? E vou deixar aqui três mensagens finais para você, tá certo? Primeira mensagem final, Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Segunda mensagem para você, Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Ah, é! Terceira e última mensagem para você, Jesus te ama muito mais do que você pode compreender. Um forte abraço, Nilson Brenna. Você acabou de ouvir pela Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Doações? Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades, depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Repetindo, Banco do Brasil, Agência 8525-1, Conta Corrente 2514-3. Palestras grátis! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema, e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis comigo, Nilson Antônio Brenna, ao vivo em sua instituição, por favor envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com Informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o local onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo seu contato. Muito obrigado! Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Eu sou autor de livros e os meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Amazon, Livraria Cultura, Saraiva e outras. Alguns destes meus livros também estão grátis em formato PDF no meu site, www.nilsonantônio.brenna.com.br Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Este livro tem um apêndice que fala das consequências da chuva ácida à saúde humana e um segundo apêndice que trata do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro já está na segunda edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. Este livro tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório e um segundo apêndice que trata sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos aos pulmões dos fumantes e pode dar, inclusive, uma ajuda muito importante para aqueles que já desenvolveram a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente conhecida como enfisema. É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. Neste livro, eu apresento 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, a biólogos, a químicos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório à mão e que possam buscar a cura científica para o câncer. Neste livro, a última sugestão, eu apresento um possível resultado positivo com o uso do limão ou com o ato de perdoar, mas que não tem nenhuma comprovação e necessita de pesquisas científicas para verificação. É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro teve a sua segunda edição, revista e ampliada, publicada em 2018. Nesta obra, eu trago novas e importantes explicações sobre a Santíssima Trindade e falo de uma possível relação da astrologia com a Santíssima Trindade, inclusive trazendo a explicação sobre cada signo e seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, Estou presente nas redes sociais como Facebook, YouTube e outras. Nestes canais, eu apresento minhas palestras completas sobre mensagens religiosas, Jesus e a Bíblia Sagrada, saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, também palestras sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros temas. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Se você gostou do vídeo, lembre-se de curti-lo e compartilhá-lo. Lembre-se também de se inscrever neste canal. Mais uma vez, muito obrigado! E aí Obrigado.